Eu já não tenho mais onde morar Eu já não tenho mais ninguém pra amar Foi mal, eu só queria um carinho Alguém que ficasse comigo Eu sinto fome, eu sinto frio Meu mundo anda tão vazio Um me chutou aqui agora Outro xingou e foi embora Inocente sozinho São quatro patas de puro amor e carinho Se falam mole já vou logo me exibindo E eu vivo menos que você Mas é tempo suficiente pra nunca me esquecer Se me levar pra casa Te espero no portão até voltar Me ensina a não latir pros seus vizinhos E nem fazer bagunça no sofá Se me levar pra casa Prometo que pra sempre vou te amar Não ligo se você é pobre ou rico Eu juro nunca vou te abandonar Não foi por mal Se eu tentei falar te amo e só saiu au au Sabe aqui na rua tem alguém igual você Vivendo como eu Que quando sinto fome e frio Me alimenta e divide o cobertor Me ajuda Me ajuda Me escuta Me entende Se me levar pra casa Te espero no portão até voltar Me ensina a não latir pros seus vizinhos E nem fazer bagunça no sofá Se me levar pra casa Se me levar pra casa Prometo que pra sempre vou te amar Não ligo se você é pobre ou rico Eu juro nunca vou te abandonar Não foi por mal Se eu tentei falar te amo e só saiu au au Se eu tentei falar te amo e só saiu au 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 Se eu tentei falar te amo e só saiu au 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 Se eu tentei falar te amo e só saiu au au Se eu tentei falar te amo e só saiu au au Se eu tentei falar te amo e só saiu au au Se eu tentei falar te amo e só saiu au au